Vamos lá pessoal, vou ensinar vocês a fazer essa correção aí da ATS utilizando o relézinho de retardo aqui que a gente utiliza, tentar focar aqui no bichinho, o ERV08, esse relézinho de retardo que a gente utiliza aí para automação bem comum, que a gente sempre deixa aí o link na descrição do vídeo, a gente vai fazer a substituição. Quem já usa esse azulzinho, a gente vai ensinar como substituir, quem não tem vai fazer pela primeira vez, a gente vai mostrar aqui como é simples, porque a gente já tem um vídeo aí no canal explicando como faz aí a ligação da bobina desse relé aqui, o A1 e A2, está sendo alimentado aqui pela tensão vinda do inversor e aí ele faz a comutação aqui nos terminais. 14 e 11, que vai aqui para a alimentação da ATS, e aí praticamente a gente vai utilizar o mesmo, a mesma nomenclatura desse relé aqui, o mesmo A1, a gente vai plugar aqui no A1, o mesmo A2 vai vir aqui para baixo no A2, é o fio que vem do inversor, e a gente vai substituir aqui esse 14 e 11, que é uma conexão aberta desse relé azulzinho, pela conexão aberta, que seria aqui o 2, terminal 2 e o terminal 3 aqui. E a gente vai fazer o teste como funciona, quem está aqui no canal, sempre recebe a dica correta e nunca erra, todos os links que a gente deixou aí nos vídeos do canal, de todos os dois canais, a gente sempre deixa o link desse relé correto, esse relé quando é alimentado a bobina dele, ele vai energizar a bobina e vai fechar o contato aqui, entre o 2 e o 3. Se eu desligar a energia do inversor, ele desenergiza a bobina, e aí ele interrompe esse contato, que já me perguntaram, Tarsísio, tem outro relé desse aqui, com a nomenclatura diferente, vejam pessoal, todos os vídeos que a gente faz aqui no canal, deixo o link do produto correto, se alguém vai lá e substitui ou compra um parecido errado, aí é porque não recebeu a instrução, ou não estava aqui no canal, quem segue o canal aqui, recebe a instrução corretamente e os links corretos, aqui ninguém erra, vamos agora fazer essa troca aqui e já conferir com vocês, só lembrando aqui, eu vou mostrar essa correção atuando aqui, veja, estamos aqui na energia solar ainda, nas baterias, e vamos provocar aqui uma falha, vamos dizer que nosso inversor deu defeito, e aí vocês vão ver que, se eu não tivesse esse relé aqui, quando eu desligasse o inversor, a chave não ia conseguir detectar que tinha faltado energia aqui na entrada do inversor, porque ele só monitora a tensão do banco de baterias, então a gente não ia ter energia da concessionária, ele ia estar lendo o banco de baterias, dizendo que a tensão estava ótima, estava dentro do configurado e ia ficar sem energia, com essa correção aqui que a gente já explicou, só fazendo a revisãozinha básica, nós vamos desligar o inversor, vai faltar energia aqui na saída do inversor que alimenta o relé, o relé corta a alimentação da chave, e a chave quando ela é desligada aqui em cima, ou por falta de alimentação, ela transfere automaticamente para a concessionária, vamos ver, vamos ver, pronto, ela transferiu para a concessionária, e você viu que a lâmpada piscou, mas foi reestabelecida a energia, se eu tivesse desligado o inversor sem esse sistema de proteção, a casa ia ficar sem energia do inversor, e sem energia da concessionária, porque a chave ia estar ligada, mas lendo que o banco estava ok, e ia deixar na posição onde não tinha energia, vamos agora aproveitar que desligou e vamos fazer a substituição, pronto pessoal, o relézinho de retardo já no lugar do azulzinho aqui, o mesmo fio que estava no A1 do azul, foi no A1 do relé de retardo, o mesmo fiozinho que estava aqui no A2 do azul, foi para o A2 que é aqui embaixo do relé de retardo, observação, inversor 127 volts, relé tanto um quanto o outro, bobina de 127 volts, a bobina aqui de alimentação AC, se o inversor fosse 220, a tensão aqui da bobina ia ser 220, 220, e os contatos saiu aqui desse azul, do 14 e do 11, foi para o contato 2 e para o contato 3, que é o normalmente aberto e ele vai fechar quando for energizado, vamos observar isso aqui, vou ligar o inversor, ele vai contar aqui, quando a chave ir aqui, ele vai alimentar o relé de retardo, que vai ligar a ATS, e aí a gente vai ver aí o mesmo processo, aqui ele só está mostrando que está ligado, que está conectado, já chaveou, e nós vamos fazer aqui a mesma coisa, vamos desligar o inversor, simular a falha na produção solar, e vocês vão ver que o relé vai desligar a chave, vai transferir para a concessionária, vai notar a lâmpada aí, dá uma piscada, pronto, a mesma coisa ocorreu, sistema protegido contra a falta de energia, faltou energia no inversor, ele desligou, desenergizou o relé, o relé cortou a alimentação aí da ATS, e a ATS transferiu para a concessionária, não deixando aí a residência sem energia, então sai esse azulzinho aqui, e entra o relé de retardo aí, que o link tem todos os vídeos do canal, no modelo correto, quem assiste o canal não erra, recebe todas as instruções, aqui a gente sempre explica, como comprar contatura, contato, se é 2NA, 2NF, deixamos aí o modelo, a descrição do vídeo, por isso que é importante, todos os links, a gente explica como fazer, e diz o produto exato, agora, se o usuário vai tentar comprar em outro local, aí acha que é parecido, compra errado e não dá certo, aí o problema já sabe em quem está, né pessoal, beleza, vamos ligar aqui de novo, só para ver o bichinho contando, vai aqui passar pela contagem desse, que vai alimentar esse, que vai ligar a chave ATS, energia solar, e para quem diz sempre, tá assim, desenha, desenhamos, aqui, diagrama do azulzinho aqui, o inversor, vem aqui ligado, na bobina A1 e A2 do azulzinho, terminal 14 e 11, seria um terminal, vai na bateria, o outro da bateria, para a TS, e aqui, no terminal 11, sairia para a TS, aqui ele funciona como interruptor, no relé de retardo, o mesmo fio do inversor que há no A1 da azulzinha, vai no A1 do retardo, o outro fio que é no A2 da azulzinha, vai no A2, que é lá embaixo do retardo, e ao fio que sai da bateria, 1 entra no polo 3 do retardo, e sai pelo 2 para a TS.